Três meses, porque... Porque elas, na hora de transar, elas ficavam rindo? Não, porque eu segurava os tiques, eu não conseguia. Eu segurava os tiques. E aí, o máximo que eu conseguia segurar, assim, de encontrar, tipo, uma vez por semana, duas, três vezes por semana, era ficar um mês, assim, tipo, três meses. Aí eu falava, ah, quer saber de uma coisa, vai tomar no... Aí eu vazava, bora, mandava tudo tomar no cu e pronto. Quando eu não tomava gaia, né? Tem isso também. Uma desgraça, velho. Então, cara, aí eu sempre... E o pior que a cidade pequena, todo mundo fica sabendo, né? Não, fica não. Aí que é legal, mas da hora quando o cara olha de abdizói e fica dando exato com os amigos no grupo. Nossa, aquilo era uma desgraça, né? E o negócio, eu não sei se é da Torette, mas eu acho que é problema psicológico, né? Tipo assim, tem... Porque eu sempre tive problema psicológico, essas coisas. Então, normalmente, as pessoas que tem problema psicológico, ela tem muito... Ela se apega muito fácil, mano. Eu, pelo menos, era assim, tá ligado? Eu ia pegar muito fácil o pessoal, sabe? Eu já achava que eu... Tipo, era aquela coisa assim, é... Durava pouco, só que era muito intenso, tá ligado? Porque eu me doava muito, mano. E aí eu ia acabar tomando o cu, porque não é assim que funciona. Hoje eu vi, né? Que não é assim. Aí eu sempre me doei muito e acabava... Porque eu não tinha um preparo, assim. Tipo, não tinha uma maturidade, ainda mais com a Torette, um monte de piseiro. Mas na hora do cruzo lá, tu fica fazendo as caretas? Tá cruzada? É. Ah, não, fico não. Era de quatro. Você acha que... Na hora que ele tá transando, desligado. Pera aí, pô. Deixa ele falar, caralho. É, não. Era de quatro. Eu sempre falo pra galera. Fica de quatro que tu não olha na minha cara, né? É, não. Ou era de quatro ou no escuro, né? Pra não ver as caretas. Porque cê imagina, né, mano? Transando com a mulher e de repente... Não tem como, mano. Perto de tesão na hora, hein, gô? Não dá pra pensar, mano. Essa daqui é a primeira vez que eu fui... Perdão, que eu fui conversar com ela. Ela olhou pra minha cara e eu fiz uma careta sem querer, rapaz. Eu tentei segurar, mas na hora não tava tão feliz. Aí eu falei, agora vai, né? Aí eu dei uma lapada na careta e ela começou a dar risada. Ficou tipo uns dez minutos a risada. Aí eu falei, nossa, que desgraça, velho. Perdeu o clima, mano. Vazei. Não, já era. Falei, ah, vai tomar no cu, velho. Que nojo, mano. Ainda bem que ela voltou, né, depois. Ainda bem, né? Não, mas eu conheço ela há dez anos antes de conhecê-la. Caralho. Ela tinha 13 anos. Hoje tem 23, 10 anos, né? Hã? Eu não consigo bater a mão. Nossa, é maneiro. Nossa, nem um pouco. Não, castanhola, viado. Castanhola, total. Não consigo. A coisa deve ser. Acho que é coisa de quem tem braço torto. Não, tem não. Fui no médico uma vez. Ele falou, né, pode ficar semelhante com essa parte do biso. Vai crescer até aqui, vai ficar reto. Aí ele ficou. Não cresceu. Pelo da puta. Você vê, médico não é de confiança, não, cara. O monarca adora médico. Eu e médico. Por que eu? Porque médico é... A sociedade fala, você é médico. E aí tem todo um... Algo que se cria em volta do cara, assim, tipo, não, ele é um cara sábio, ele não sei o quê. Mas na verdade, não. O cara queria ganhar dinheiro pra caralho, por isso que ele se tornou médico. É um filho de papai do caralho, por isso que ele se tornou médico. Ele chega ali, ele acha que ele é melhor do que você só porque ele se tornou médico. E aí ele te trata como um merda e acaba falando essas bostas. Ah, não, teu braço vai crescer assim. É, às vezes não sabe ou, tipo, não procura a fundo o que que é, né? Mas se sente um som de chão. É que nem a questão da Torette, mano. É, da Torette o cara achou que... Ah, é TDAH, toma Ritalina. TDAH? Como que alguém confunde Torette com TDAH? Pois é, achou que eu era... Porque, assim, era um pouco acelerado, tá ligado? Aí ele falou, ah, é só TDAH, toma Ritalina. E não adiantou nada, velho. Aí depois que um outro neurologista tava falando, não, mano, deixa eu ver, velho. Aí ele foi analisando e tal, foi vendo, ah, eu acho que é Torette, cara. Aí que eu comecei a conhecer a Torette. Isso com 20 anos, né? É muito tarde, né? Certo, eu também. Começou com seis pra sete, você imagina. E como é que tem sido esses últimos meses aí, cara? Tá gravando lá o Torette Cast, não sei o quê. Cara, tá uma loucura, velho. Eu tô, tipo assim, que nem eu te falei, eu não era muito focado nessa parte de correria, essas coisas, porque era... O bagulho era ficar em casa fazendo live. Live de boinha na minha, cegadinho dando meus gritos lá. Esse dia eu acho que o vizinho mudou por causa de mim, viado. Porque eu tava gritando muito na orelha dele. E eu tava com aquele tique daquela música. Ah, ah, a perereca da vizinha tá na minha vara. Ficava cantando o dia inteiro, velho. Rapaz do céu. Eu acho que o povo é evangélico lá, a mulher ficava voando assim do muro pra mim, que é a casa do fundo de casa, né? Nossa senhora. Mas eles sabem que tu tem Torette, né? Eu acho que sabem. Ah, sabe? Ah, deve saber. Peão conversa, rapaz. Seu cidade pequeno, você acha que não sabe? Se souber também que se fosse. Os pau-toura aí, que legal, né? Os pau-toura aí, que legal.